Música Fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal Fazer um unboxing De uns jogos que Chegaram Vou mostrar aí para vocês Mostrar aí a loja Foi rapidinho Música Música Estou apagando na loja Estou apagando aí da loja E aqui está O primeiro é o Yaba Ninja HIDZ Edição especial de Colecionador E o segundo Eu já tenho dois jogos Estava faltando o primeiro jogo Eu terminei esse jogo No Xbox Quando eu tinha E como eu tinha os dois outros jogos Eu Queria completar aí A coleção desse jogo Que foi um jogo que me surpreendeu É um jogo da A fabricante dele É uma fabricante Não é muito conhecida A Rocksteady Se eu não me engano Só fez um jogo Que foi aquele Urban Chaos Que saiu no Playstation 2 Eu não sei se ela tem outros jogos Se foi feito outros jogos para ela Mas está aí O Esse Batman aqui E Eu comprei ele Porque eu não tinha Isso né Essa versão aí Eu não tinha Eu terminei o jogo Quando eu tinha Um Xbox Mas aí Eu vendi o Xbox Eu não Estava querendo mais Ficar com o Xbox E já tinha o Playstation 3 Também E tinha as duas versões Do Playstation 3 Que é Que são esses dois jogos Esse aqui foi Eu comprei logo quando lançou A edição de Colecionador E esse aqui eu comprei Faz pouco tempo É um dos melhores jogos Que eu já vi De 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 super herói Eu acho que Eu não me lembro Se eu joguei um jogo Tão bom de super herói Quanto esse jogo Se eu joguei Foi lá No Super Nintendo Aquele X-Men É Mutante Apocalipse O Batman Returns Foi Foi Muito Faz tempo Fora isso Eu não me lembro De um jogo Tão bom Quanto um jogo Desse E aí Eu quis Completar Completei aí A coleção Do Batman Né Vamos abrir Aqui Tão bom Também aqui. Tá aqui o jogo, o manual, bem bacana. Vamos ver se aqui é a bola, deixa aqui firme. Vamos ver se aqui é a bola. 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 Eu gostaria de você muito e para sempre. Vamos ver se aqui é a bola. Bom dia. Vamos ver se aqui é a bola. 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 Vamos ver se aqui é a bola.